Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e esse aqui vai ser um episódio para eu fazer um time-lapse gigante, tá? Já faz um tempo já que eu tô precisando fuçar na base aqui, dar uma mexida em algumas coisas e fazer esse... Olha só que legal, o bicho plantou, olha mano, o Pip plantou aqui, mano, e fazer alterações nessa base aqui porque tá correria e aí você fica postergando, postergando e aí não dá tempo de fazer durante o episódio porque vai dar muito trabalho, então esse episódio aqui vai ser pra isso, tá? Espero que vocês se divirtam, a gente se vê no próximo episódio, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.